O que o filho de um revolucionário, o filho de um nobre, o filho do rei dos piratas podem ter em comum? As amarras das suas heranças pré-estabelecidas desde o seu nascimento. Sabo, Luffy e Ace entenderam desde muito cedo que o mundo dentro de uma ilha era pequeno demais, corrupto e pobre. E esses jovens que aparentemente nada tinham em comum descobriram algo que os unia, a busca pela liberdade. Com um brinde eles formaram a aliança ASL e juraram pelo sangue que a partir daquele dia seriam irmãos. E cada um do seu jeito viraria o mundo de cabeça para baixo. E assim foi, com cada um partindo e deixando as correntezas dos mares os unirem novamente. Nem sempre da melhor forma possível, é claro. Mas assim era o mundo. Para toda ação existe uma reação. Com todos os acontecimentos, desde a partida dos três irmãos lá do Terminal Cinza, muito se questiona quais os níveis de força dos irmãos. Onde cada um se encontra atualmente. Será que Luffy já superou Ace e Sabo em força? Ou ainda falta muito para tal feito? Quero saber todos os feitos de cada um deles e quem é o mais forte atualmente. Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Trazendo um vídeo aí, tentando decifrar um pouco quem é o mais forte dos três irmãos atualmente. Como cada um se encaixa. Será que o Luffy já superou o Ace? Será que o Sabo é mais forte que algum deles? O que seria a doença se ele estivesse vivo? Quem é o gênio? Quem é o especialista? E quem é o prodígio? Dentre os três irmãos, assiste até o fim. Está bem legal esse vídeo. Espero que você se divirta acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para inscrever no canal Galático. Deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, quem é o mais forte dos três irmãos? Bom, os três irmãos tem características únicas que os tornam incríveis. Um é um gênio em combate. Outro, um prodígio desde nascença. E para fechar, o outro é especialista. Tenho que ser sincero em dizer que dentre os três irmãos, Ace é o que tinha potencial para ser o mais forte, não fosse pela sua morte. E é por ele que vamos começar. Falando dos feitos para conseguirmos descobrir como elas ficam nas posições finais de poderes dentre os irmãos. E dentre os três, Ace é o prodígio. Despertou seu haki do rei, ainda criança. Tinha tudo para superar o seu pai na questão de força. Temos que notar que Ace sempre foi mais forte que o Luffy, mesmo quando eram crianças. Mesmo sem suas habilidades de Akuma no Mi, ele ainda vencia sempre. Ace partiu para o mar aos 17 anos, deixando para trás um irmão mais novo, que tinha 14 anos na época. Enquanto Ace estava na Grand Line, ele lutou contra incontáveis oponentes, Aumentando sua recompensa para 100 milhões, quando por fim chegou a ilha dos homens peixes. E isto é muito importante galera, porque vocês precisam entender que 100 milhões antes do time skip e da guerra dos melhores, Eram valores absurdos de se conseguir. Tanto que dentre a pior geração, os supernovas foram aqueles que chegaram a esse valor lá na ilha de Shabold. Ace fez isso anos antes dos supernovas darem as caras nos mares de One Piece. E embora seja desconhecido quão alto era sua recompensa antes dele conhecer Jimbe e lutar com ele, Acabou sendo oferecido ao Ace o título de Shichibukai, mas Ace acabou recusando. Ace conseguiu lutar em pé de igualdade, de condições iguais contra o próprio Jimbe. Embora pessoalmente eu sempre achei que o Ace tivesse vantagem nesta luta, já que ele estava em terra, E as habilidades da sua Akuma no Mi eram poderosas e bem efetivas contra os golpes do Karate Tritão. Temos que lembrar que Jimbe já sabia como usar Haki nesta época, Então, isto não deveria ser uma surpresa para o Ace saber sobre o Haki e lidar bem com ele, Afinal, eles lutaram por 5 dias seguidos até que os dois mal conseguiam se mover. Seguindo um pouco em frente, em pouco menos de 2 anos, a recompensa do Ace aumentou absurdamente para 550 milhões, Enquanto ele estava com os piratas do Barba Branca e com isso ele conseguiu até mesmo uma reputação para lá de infame, Porque mexer com o Ace era praticamente mexer com o próprio Barba Branca. Para medir o real poder do Ace, ele acabou destruindo 5 navios seguidos com o único ataque, O seu icônico punho do fogo. Ele acabou entrando em confronto contra o próprio Smoker e Ace chegou a afirmar que os poderes de Smoker não tinham qualquer chance contra as suas chamas. Provavelmente o Ace lutando contra o Barba Negra é onde podemos avaliar um pouco mais do seu poder geral. O companheiro de Barba Negra, Van Algur, atirou em direção a Ace, mas não foi capaz de causar nenhum dano no Filho das Chamas Por conta da sua habilidade Logia que praticamente o tornava intangível. Diz os birds, jogou um prédio em cima do Ace, mas Ace acabou queimando tudo em pedaços E o próprio Barba Negra disse para os seus companheiros que não deveriam se intrometer naquele combate Porque eles não eram páreo para o Ace naquele ponto Barba Negra possuía já a Yami Yami no Mi, que é considerada a Logia mais poderosa do mundo Claro, segundo o próprio Barba Negra, já que ele se auto afirma ser superior contra qualquer tipo de usuário de Akuma no Mi Simplesmente porque ele consegue anular os seus poderes se ele os tocar A técnica mais poderosa do Ace, o Entei, uma gigantesca bola de fogo Basicamente um pequeno sol onde nenhum inimigo normal conseguiria tancar de frente Acabou perdendo para a escuridão de Barba Negra Ace perdeu porque suas habilidades provavelmente acabaram sendo anuladas pelos poderes da Yami Yami no Mi Então para avaliar o poder real do Ace, temos que saber o quão forte é o Barba Negra E isto é relativamente simples, porque Barba Negra já era cerca de 20 anos mais velho que o próprio Ace Ele estava no navio do Barba Branca por um bom tempo e nunca fez um nome para si mesmo Ele sempre foi um homem extremamente astuto que nunca chamou a atenção seja de piratas ou mesmo da marinha E ele foi aquele que deixou a cicatriz no rosto de Shanks onde o próprio Ruivo afirmou que não estava sendo descuidado Ace também entrou em confronto direto contra os almirantes lá em Maranhão Ford O próprio Aokiji e Akainu, obviamente ele foi capaz de se manter firme Mas com o Luffy lá naquele ponto o foco de Ace acabou sendo protegê-lo durante a Guerra dos Melhores E isto veio a custar a sua vida No fim, Ace só foi derrotado mesmo pelo Barba Negra E esse é o principal vilão da série até o último ponto É claro que ele poderia utilizar o Haki Depois de todas essas façanhas que ele viveu mesmo antes do Timeskip Não podemos ser ingênuos ao pensar que ele confiou apenas nos poderes da mera Mera no Mi O conceito de Haki não estava bem desenvolvido ainda Mas como afirmado na própria história Nenhuma Loguia sobrevive por muito tempo no novo mundo se não souber usar o Haki E se Ace não perseguisse Barba Negra Hoje em dia estaria absurdamente poderoso Afinal ele já era um comandante Yonko Enquanto o Luffy ainda começava a sua jornada Agora vamos falar um pouquinho sobre Sabo Que é um especialista Sabo é o segundo no comando do exército revolucionário E o exército revolucionário é liderado por ninguém menos que Monkey de Dragon O homem mais procurado de todo o mundo Isto provavelmente significa que o Dragon tem a maior recompensa de toda a série de One Piece Ele deve ser o homem mais procurado porque diferente de um Yonko Ele quer mudar a forma como o mundo funciona E o governo teme isto porque muito provavelmente o Dragon pode sim fazer isso Derrubando ilhas e tirando a bandeira do governo mundial Para sim hastear a bandeira do próprio exército revolucionário Talvez Dragon saiba algo sobre o século perdido Não tudo, mas sabe algo Que o fez que ele lutar contra os dragões celestiais Os nobres do mundo O próprio rei pirata pensou que não poderia fazer nada para mudar isto Quando descobriu a verdade e o tesouro One Piece Mas Dragon de alguma forma pensa que pode E Sabo é seu braço direito E treinado por ele desde que ele era uma criança Por isso se tornou um especialista podendo aprender as coisas rapidamente Vamos aos fatos Como já foi dito, Sabo é o segundo mais forte do exército revolucionário E esta é uma facção tão forte quanto a frota de um Yonko E mesmo a marinha A sua recompensa acabou sendo revelada em 600 milhões E parece muito pouco para o título que ele ocupa dentro dos revolucionários Mas lembre-se que os membros revolucionários são obscuros E não causam muito tumulto abertamente Assim como piratas Geralmente todos os feitos dos Revos Acabam caindo sobre a cabeça do seu líder Sabo derrotou facilmente Diz os Birdies Que é o comandante da primeira divisão Dos piratas titânicos do Barba Negra E ele será o vilão final de One Piece Portanto isto diz muito sobre a força de Birdies Que é facilmente tão forte Quanto os outros comandantes Yonko Claro de baixo nível Como um Jack ou um Cracker da vida Na guerra Do acerto de contas que foi travado Pela frota do próprio Barba Negra E os remanescentes dos piratas do Barba Branca Eles acabaram derrotando tanto Marco, Vista e Josu Birdies foi um dos primeiros membros da tripulação do Barba Negra E é bem próximo ao seu capitão Então provavelmente ele está acima Na questão de habilidade geral Dos outros capitães titânicos Claro que ainda não foi mostrado nada Sabo enfrentou também o Almirante Fugitora Lá em Dres Rosa E não soou muito nesse combate Embora também não tenha conseguindo vencer É um feito e tanto Já na Reverie Sabemos que tivemos tanto Fugitora e Green Bull Contendo os revolucionários O que indica que foram aí necessários A força de dois Almirantes Para conseguir conter Sabo Claro que não temos informações Do que realmente aconteceu E como foi esse embate Se foi os dois contra Sabo Mas é algo notável a se destacar Sabo é muito mais difícil De se classificar em termos de Haki Ou mesmo de habilidades de luta Porque muito das suas habilidades reais Ainda não foram todas reveladas Sabemos que o Sabo aprendeu Haki Muito antes do próprio Luffy Porque ele foi levado pelo exército revolucionário Quando ainda era uma criança E mesmo nessa idade Então Tenry era significativamente mais rápido Que Haki Que é um especialista no Karate Tritão Ou seja Sabo bem jovem Já superava a velocidade De um mestre de Karate Sabo também treinou diretamente Com Bartolomeu Kuma E com o próprio Monkey D. Dragon Detalhe que tudo isto acontecia Enquanto Ace e Luffy Ainda conversavam Sobre a perda do sermão Lá na ilha amanhecer Então temos um Sabo Com seus 12 anos de idade Treinando com Kuma Que praticamente derrotou Os chapéus de palha Por duas vezes antes do timeskip Com o próprio Dragon Que tem o nível de pelo menos Os Imperadores Com isso em mente Sabo é provavelmente O primeiro dos três irmãos A aprender o uso do Haki Porque vemos também No coliseu lá de Dressrosa Sabo utilizando o Haki avançado O Hewou Que Luffy hoje Tenta dominar no país de Oano Mesmo antes de obter A fruta das chamas Ele já era um lutador De primeira linha E a velocidade Com que ele comeu a fruta E dominou o seu poder Só prova O porquê dele ser um especialista Fazendo o Jus Em ser o segundo No comando Ao lado de Dragon E chegamos em Luffy O gênio Pode parecer engraçado O termo gênio e Luffy Na mesma frase Mas é isto Que o chapéu de palha é Ele tem uma visão De luta impecável E aprende Mais e mais Enquanto luta Cai e se levanta Luffy zarpou Três anos depois de Ace Ele treinou por todo esse tempo Para conseguir dominar A sua fruta da borracha Luffy era praticamente Imbatível No East Blue Quando derrotou Alvida Bug Curo Don Krieg E um poderoso Homem Peixe Chamado Arlong Isso acabou Acabou dando a Luffy Uma recompensa significativa De 30 milhões Chegamos no ponto Onde ele veio a conhecer Smoker E Crocodile Esses usuários Da fruta do tipo Loguia Coisas inéditas Para o Luffy Aparentemente eram Imbatíveis Porque Luffy Não conseguia Acertar um único golpe Com seus ataques Isto significa Que ele era fraco Nesse ponto Não Uma vez que Luffy Aprendeu a real fraqueza De Crocodile Por exemplo A água Ele lançou ataques Poderosos Contra ele Fazendo-o sufocar Com seu próprio sangue Depois que ele derrotou Crocodile Sua recompensa Aumentou para 100 milhões E posteriormente Ele acabou derrotando Enel O usuário também Delogueia do Relâmpago Que possuiu o Mantra Um haki de observação Tão absurdo Tão alto Que conseguia Controlar uma ilha inteira Luffy descobriu Como contornar O Mantra de Enel Simplesmente Inibindo suas ações E fazendo ataques Completamente Aleatórios Luffy criou técnicas Para aumentar Temporariamente Sua força e velocidade De luta Com a segunda E a terceira marcha E estas técnicas Deram a habilidade De derrotar O membro mais forte Da CP9 Chamado Rob Lute Temos então Em Peudal E Marineford Onde os feitos Deluffy Meio que se estabilizaram Com exceção Claro Do despertar Do haki Do conquistador Mas que ainda assim Veio sem qualquer controle E suas habilidades Só foram aprimoradas Com o salto De dois anos Onde Luffy Por fim Aperfeiçoou Sua habilidade De utilizar Todos os três Tipos de haki E criou A quarta marcha Mostrando Todo o domínio Sobre o seu Haki de armamento E a sua fruta Na luta contra Do Flamingo Um nível Completamente Absurdo De controle Ao ponto De conseguir Manter As características Da borracha Mesmo quando Endurecia O seu corpo Com o haki De armamento Luffy Derrotou O poderoso Katakuri Primeiro Comandante Da frota De Big Mom E despertou O poderoso Haki De observação Futuro E agora Em Uano Tenta por fim Dominar O haki Avançado E a arte De causar Danos De dentro Para fora Com essas Linhas gerais Dos feitos De cada um Dos irmãos Eu por fim Acredito Que Luffy Só agora No arco De um ano É mais forte Do que Ace Foi até Marineford Pois Como sabemos Ace Sofreu muito Por conta Do conceito De haki Que ainda Não havia Sido Desenvolvido Mas Nesse ponto Atual Ainda creio Que o Luffy Seja mais Fraco Que o Sabo Não por uma Diferença Tão gritante Mas Sabo Treinou por Anos Com poderosos Personagens Enquanto o Luffy Treinou Por um ano E meio Com o Silvers Wailing E ainda está Descobrindo Os meios De alcançar Tudo Que vivenciou Durante O Timeskip Luffy Tem uma vida Completamente Diferente Por ser o Personagem Principal De One Piece E vai ter Batalhas Muito mais Difíceis Para se Fortalecer Com elas Após O arco De One Aí sim Meus amigos As coisas Mudam de figura Com Luffy Se estabelecendo Como o mais Poderoso Dentre os irmãos E é isso Esses são os feitos Dos três Irmãos Como você coloca O seu ranking Pessoal Sabe É mais forte O Luffy Já superou O Sabo Será que O Ace Foi superado Somente agora Ou mesmo Após O Timeskip Luffy Já tinha Superado O seu irmão Faz aqui O seu ranking Quero saber A sua opinião Aliás Se você gostou Desse vídeo Deixa um like Para eu saber Meus amigos Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau